A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Aplausos 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 . . . E aí Boa! Veja, venado Vai, Maurício! Vai, Maurício! Vamos! Vamos! O que é que faz? 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 O que faz? O que é que faz? O que é? O que é? O que é que faz? O que é? O que é que faz? O que é que faz? O que é que faz? O que é? 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 O que é?